Olá, boa noite. Contagem regressiva. Termina neste mês o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. Por isso, o panorama de hoje faz um balanço do número de documentos que já estão na Receita Federal e alerta os contribuintes para evitar a correria de última hora. Veja também. A nova licitação abre caminho para a retomada das obras de recuperação do Instituto Flores da Cunha, em Porto Alegre. A Assembleia Legislativa lança a obra com relatório final da comissão que apurou crimes da ditadura no Estado. Presidenciáveis palestram em evento na capital gaúcha. E os gols da vitória sobre o Pelotas, que garantiram ao Grêmio o título do gauchão 2018. Termina no dia 30 deste mês o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda de 2017. Hoje faltam, então, exatos 21 dias para encaminhar o documento para a Receita Federal. Em todo o país, quase 29 milhões de contribuintes devem acertar as contas com o Leão. Fazer a declaração ficou cada vez mais fácil. Além do programa, os contribuintes podem fazer também por meio de aplicativo. Quanto antes, entregar melhor, pois o processamento ocorre no dia seguinte, facilitando a correção de pendências. Este ano, uma das novidades é a obrigatoriedade de CPF para crianças a partir de 8 anos, declaradas como dependentes. Entre as principais dúvidas na hora de preencher os dados está a questão das deduções. Por exemplo, pagar uma aula de futebol, de judô para o filho, de balé para a filha, isso não é dedutível para o imposto de renda. A dedução é com educação, desde a pré-escola até a conclusão da faculdade, pós-graduação, doutorado, mestrado e doutorado. Isso é possível, mas outros cursos que ele venha a fazer não são permitidos. Uma dica importante para quem faz a declaração completa é a possibilidade de fazer uma doação para o Fundo Criança ou Fundo do Idoso. Caso o contribuinte tenha uma estimativa de quanto vai pagar de imposto, é possível doar um valor dentro do próprio ano base, assegurando dedução de 6%. Se optar por fazer na apuração definitiva do imposto de renda, o limite fica em 3%. Pode ser feito nos municípios onde tem os fundos criados e nos municípios que não tem o fundo, então pode ser feito para o Fundo Estadual da Criança e do Adolescente. É uma forma de reter aqui no Estado recursos que iriam embora. Para vocês terem uma ideia, sobre 2016, nós poderíamos ter retido aqui no Estado 370 milhões. Ficamos com uns 40 mais ou menos. Quem perder o prazo de entrega deve pagar multa de 1% do imposto devido por mês de atraso até o limite de 20% do valor, ou R$ 165,74, prevalecendo o maior custo. E como todo ano acontece, a Receita Federal alerta os contribuintes que não deixem a entrega da declaração para a última hora. Infelizmente, não é exatamente o que acontece. A gente vai falar sobre isso agora com o superintendente adjunto da Receita Federal no Rio Grande do Sul, que já está aqui conosco, Ademir de Oliveira. Muito boa noite. Boa noite, Lilian. Bom, vamos começar falando então desses contribuintes que deixam para a última hora, que todo ano a gente sabe que o número é bastante grande. Qual é a estimativa nesse ano aqui para o Estado? Quanto se espera que seja entregue e quanto foi entregue até agora? A expectativa no Rio Grande do Sul, na décima região fiscal, é em torno de 2 milhões e 40 mil declarações. Hoje, ao sair da Receita, a partir das 18 horas, nós estávamos com 632 mil declarações, ou seja, um pouco menos de um terço. É pouco, porque nós, como tu dissesse, nós estamos aí há 21 dias do prazo final da entrega da declaração, que é dia 30 de abril, que é uma segunda-feira. Mas o contribuinte já tem alguns fins de semana onde ele pode agilizar a confecção da sua declaração. O que a gente orienta é o cuidado que ele deve ter no transcrever as informações, principalmente em rendimentos tributáveis, e não esquecer rendimentos tributáveis de dependentes, porque é um dos motivos que caem na nossa malha. O contribuinte declara o filho como dependente e esquece, deixa de declarar os rendimentos que ele tenha, por um estágio ou outro tipo de trabalho. Então, a gente orienta esse cuidado. As despesas médicas, ele deverá ter os comprovantes dessas despesas consigo, seja de médico, dentista, comprovantes de, vamos dizer, clínicas ou hospitais. Então, ele terá que ter essa precaução. A informação dele, se tiver algum problema, a gente esclarece que o contribuinte, ao entregar a declaração e ela está em processamento, a Receita, ela começa a dar um aviso para ele da sua declaração. Ele entra no site, no ECAQ da Receita e vai receber essas informações. O que está acontecendo com a sua declaração? Se for detectado nesse cruzamento alguma irregularidade ou alguma inconsistência, é avisado para ele e ele poderá realizar uma declaração edificadora. Então, a Receita não vai atrás de querer autuar. Ela vai atrás, ela quer que o contribuinte realize e entregue uma declaração dentro da legislação e dentro de uma certa regularidade. Certo. Essa média de um terço aí que a gente tem esse ano, é a média que costuma ter nos últimos anos, né? Ou, em relação ao ano passado, como é que está esse ritmo da entrega das declarações? Eu diria que ele está, vamos dizer assim, equivalente ao ano passado. É o contribuinte, é o sistema brasileiro de deixar para a última hora. Mas a gente alerta. Evite, já ouvi ali na chamada que foi dada, a multa por atraso ou falta da entrega da declaração, que ela é de R$ 165,74 ou 1% sobre o valor do imposto de renda devido. Se ele tiver alguma dificuldade, a orientação entregue a declaração e depois que tiver as informações que ele, por um acaso, ele não teve naquele momento, ele faça uma retificadora. Só tem um esclarecimento. A retificadora não poderá mais ser alterado o tipo de declaração que ele fez, ou seja, pelo modelo completo ou pelo modelo simplificado. Aí ele terá que ficar naquele modelo que ele escolheu. Perfeito. Para encerrar, então, vamos dar os serviços para o pessoal que quer fazer a declaração. Não fez, o que quer fazer agora? Onde é que deve ir? Pelo aplicativo também, né? Isso. Nós temos ao contribuinte três formas de declarar. Pelo PGD da declaração, que ele terá acesso no site da Receita, www.receita.fazenda.gov.br. Ele terá o meu imposto de renda, que ele poderá fazer pelo ECA, que vamos dizer que ele não tenha o computador, ele poderá fazer pelo site da Receita. E se ele tiver aplicativo, tablet ou smartphone, ele também poderá fazer por essa ferramenta. Perfeito. Muito obrigada pelas dicas, pela sua presença. Eu que agradeço. E o Banrisul vai colocar à venda parte das ações do banco. A informação foi confirmada hoje pela Secretaria da Fazenda do Estado. Confira outras notícias também desta segunda-feira. O leilão acontece amanhã e vai disponibilizar 26 milhões de ações preferenciais do banco, que não têm direito a voto. Com isso, o governo gaúcho não perde o controle sobre a instituição. O valor mínimo do negócio é de 468 milhões de reais. 22 pessoas morreram nas estradas gaúchas nos últimos três dias. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, o fim de semana foi o mais violento do ano no trânsito do Rio Grande do Sul. Entre sexta-feira e hoje, foram 58 acidentes nas estradas federais, com 12 vítimas fatais. Já nas rodovias estaduais, a Brigada Militar registrou seis acidentes, com 10 mortes. 780 voluntários participaram da limpeza do rio Taquari, em Lajeado, na região central do estado. Eles retiraram mais de 3,5 toneladas de lixo das margens e do leito do rio. O Taquari tem 530 quilômetros e banha 98 municípios gaúchos. Ainda hoje, nova licitação permite a retomada das obras de recuperação do Instituto Flores da Cunha, aqui em Porto Alegre. E depois do intervalo, os gols que garantiram ao Grêmio o título do campeonato gaúcho. Há seis meses da eleição de outubro, alguns pré-candidatos à presidência da República apresentaram suas principais propostas em Porto Alegre nesta segunda-feira. Pretendentes ao Palácio do Planalto estão na capital para participar do Fórum da Liberdade, que começou hoje na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. O empresário Flávio Rocha, do PRB, falou dos caminhos que serão traçados em sua gestão, se for eleito, para o desenvolvimento do país. Queremos um país construído com base na única fórmula de prosperidade, que é liberdade econômica e liberdade política. Já João Almeida, do Partido Novo, aposta na privatização como uma das prioridades de seu governo. Hoje temos um país com pouca concorrência no sistema financeiro, dois bancos públicos, o Banco do Brasil e a Caixa, e a gente deveria transferir o controle deles para instituições privadas. E claro que aumentando a concorrência. A gente tem uma empresa de correio que tem um monopólio e mesmo assim dá prejuízo. Então a gente também precisa fazer um processo de privatização, mas sempre tendo o cuidado de não transferir um monopólio público para um monopólio privado. Mais conhecidos dos eleitores gaúchos, os pré-candidatos Ciro Gomes, do PDT, Marina Silva, da Rede Sustentabilidade, Geraldo Alckmin, do PSDB, vão falar sobre as suas propostas durante o Fórum da Liberdade. O evento, que começou há pouco na PUC, termina nesta terça-feira. E as eleições deste ano já têm data. 7 de outubro. Concorrem candidatos aos cargos de presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. E tanto para quem vai ser candidato ou para quem vai para a urna, é importante estar atento a algumas mudanças nas regras. É o que você confere agora na reportagem da UPF TV. Algumas mudanças nas regras eleitorais passam a valer já neste ano. De acordo com a juiz eleitoral Ana Paula Caymmi, as principais são a criação de uma cláusula de barreira para os partidos terem acesso ao fundo partidário. E um fundo com dinheiro público para financiamento das campanhas eleitorais. As campanhas agora vão ser financiadas de forma múltipla por um fundo especial de financiamento de campanhas, que é um fundo público, cujos recursos vão ser destinados da extinção da compensação fiscal, que antes era dada para a propaganda partidária no rádio e na TV. E também por 30% das emendas parlamentares no ano da eleição. É uma inovação que é a criação das vaquinhas eletrônicas na internet, a arrecadação coletiva de recursos, também só pode doar a pessoa física, o eleitor só pode doar, mas é uma nova forma que foi regulamentada pelo TSE e pela essa mini reforma eleitoral. Outra mudança está relacionada aos programas eleitorais de rádio e televisão. Os programas que antes duravam 20 minutos, agora foram reduzidos para 10. Já as propagandas eleitorais que eram vistas em outdoor e até mesmo em muros pintados, estão proibidas. Ficou autorizado apenas a utilização de bandeiras e de adesivos em veículos, em carros, que não ultrapassem meio metro quadrado. Inclusive é vedada a utilização de cartazes em prédios públicos ou imóveis prédios privados. Quanto ao carro de som, ele só pode circular quando houver carreata, passeata, reuniões ou comícios. É importante destacar os possíveis gastos nas campanhas. Os candidatos à presidência da república vão ter um teto de 70 milhões de reais. Se houver segundo turno, o limite vai ser de 35 milhões de reais. No caso dos candidatos a governador, o teto vai ser definido de acordo com o número de eleitores de cada unidade da federação, apurado no dia 31 de maio. E pode variar de 2,8 milhões de reais a 21 milhões de reais. O valor dos candidatos ao Senado também vai ser definido de acordo com o número de eleitores de cada unidade. E pode variar de 2,5 milhões de reais a 5,6 milhões de reais. Já os deputados federais, o teto vai ser de 2,5 milhões de reais. E os deputados estaduais, 1 milhão de reais. Além disso, segue em todo o país o recadastramento biométrico. Aqui em Passo Fundo ainda não tem um prazo para que todos os eleitores se cadastrem. Mas quem quiser garantir o voto digital, deve ir até o cartório eleitoral. A gente faz a coleta da sua digital. Isso já fica pronto para o futuro. Quem tem vai votar com a sua digital no dia da eleição. Quem não tem vai votar normalmente com o documento, como sempre vinha feito. Foi lançado na Assembleia Legislativa do Estado um livro baseado no relatório final da Subcomissão da Verdade. O trabalho investigou crimes cometidos por agentes de Estado durante a ditadura militar no país. Cada um desses rostos tem histórias difíceis para contar. São homens e mulheres que enfrentaram a ditadura e sofreram no corpo as consequências. Fui torturada, como outros companheiros. Sou violenta e sexual também. Fiquei presa com prisão preventiva, ainda sem julgamento. Fiquei presa um ano e um mês, oficialmente. Mas, na verdade, já tinha ficado uns meses mais, sem ser oficial. Aí, depois, eu fiquei dois anos em liberdade vigiada. E eu fiquei respondendo o inquérito político militar até a anistia. Histórias, assim, fazem parte do relatório final da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. A publicação traz os depoimentos prestados por gaúchos que foram presos, torturados ou sequestrados entre 1964 e 1985. O lançamento foi hoje, exato 54 anos depois da decretação do Ato Institucional Nº 1, que suspendeu a Constituição por seis meses, caçou direitos políticos e instituiu a eleição indireta para presidente da República. O compositor Raul Elvanger, um dos que precisaram se exilar para fugir das torturas, lembrou daquele tempo com música. Eu só peço a Deus que o futuro não lhe seja indiferente, sem ter que fugir desenganado para viver uma cultura diferente. Por causa do entendimento do Supremo Tribunal Federal, os militares e policiais que comandavam a repressão estão protegidos pela Lei da Anistia, de 1979. Mesmo assim, o relatório recomenda o julgamento dos responsáveis por esses crimes. A divulgação dos fatos, das datas, dos nomes e queremos julgamento. Porque o nosso trabalho não se restringe ao que foi feito no Congresso Nacional, ou seja, o Congresso Nacional abriu mão da Justiça. Nós não. Nós queremos o julgamento, sim. A divulgação. Nós queremos o ensino nas escolas do que ocorreu nesse período todo. Outra recomendação do relatório é tornar as Comissões da Verdade permanentes para continuar a investigação dos crimes contra os direitos humanos que aconteceram na época da ditadura e os que continuam acontecendo. Os lutadores por direitos humanos continuam morrendo. E não é só a Marielle. Também foram mortos mais de 60 pessoas envolvidas na luta pelos direitos humanos no país no ano passado. Chegou a hora da gente falar de esporte aqui no Panorama. Já está aqui conosco a Cristiane Matos para falar da conquista do título gaúcho pelo Grêmio. O tricolor finalmente quebrou um tabu de oito anos, né? Boa noite, Cris. Boa noite, Lilian. Boa noite aos nossos telespectadores. É verdade. Desde 2010 que o Grêmio não sabia o que era ganhar esse título. E ele veio ontem sem maiores dificuldades. O tricolor já estava com a vantagem de 4 a 0 no placar e em nenhum momento se sentiu ameaçado pelo Brasil de Pelotas em seus domínios. Apesar do placar de 3 a 0, os gols só saíram nos últimos 10 minutos de jogo. Além da taça, veio também outra grande notícia para o torcedor. Renato Portaluppi confirmou que vai ficar no clube. Vamos ver então os gols de ontem? Olha na tela. O jogo no Bento Freitas começou equilibrado com as duas equipes buscando o gol. O Brasil chegou a mandar uma bola no travessão de Marcelo Groi. Já o Grêmio perdeu boas chances com Jael e Everton. Mesmo assim, a etapa inicial terminou sem gols. No segundo tempo, o Chavante novamente foi para cima, precisando fazer 4 gols em 45 minutos. Mas o Grêmio respondia, como nesse chute de Luan, na rede, pelo lado de fora. Até que aos 36 do segundo tempo, em boa troca de passes, Léo Moura toca para Alisson. Esse cruza rasteiro e a bola encontra Cícero, que chuta para as redes de Marcelo Pitol. 1 a 0, Grêmio. Parecia ser o gol do título, mas na sequência veio mais. Três minutos depois, Alisson faz bonita jogada pela esquerda e desfere um chute colocado, que acerta o ângulo do gol sem chances para Marcelo Pitol. 2 a 0, Tricolor. E para encerrar, no último lance do jogo, Maicon toca para Léo Moura, que infiltra pelo meio da zaga, recebe a bola e chuta na saída de Pitol. Agora sim, o gol do título. Grêmio 3, Brasil 0. O Tricolor conquista o seu 37º título gaúcho e quebra a seca de 8 anos sem levantar o estadual. Até a fé nós iremos, para o que der e vier, mas o certo é que nós estamos... Aí, parabéns ao Grêmio por essa conquista, a quarta do Renato desde que assumiu o time. E para quem quiser saber mais detalhes sobre a decisão de ontem, não perca o TVA Esportes, logo depois do Panorama, que a gente vai falar sobre isso e muito mais com convidados bem especiais. Lilian, tem o ex-jogador Carlos Miguel, tem também o assessor da presidência o Antônio Dutra Júnior e ainda o presidente da SEG, o Alex Bagé. Uma boa noite, Lilian. Boa noite, imperdível. Então, não só para os gremistas, mas também para quem quer saber, não conseguiu acompanhar a decisão. Obrigada, Cris. Até mais. E depois do intervalo, veja a previsão do tempo para amanhã. E ainda, paradas desde 2016, obras de recuperação do Instituto Flores da Cunha devem ser retomadas em Porto Alegre. É daqui a pouco. E o tempo continua sem umidade na maioria das regiões do Estado. Nessa terça-feira, segue o predomínio de uma forte massa de ar seco que vem atuando sobre o Rio Grande do Sul. Vamos dar uma conferida, então, aqui no mapa, porque o tempo seco, com a presença de algumas nuvens, é o quadro na maior parte do território gaúcho. A única novidade é a possibilidade de chuvas rápidas durante o dia na região sul. Vamos ver, então, como é que ficam as temperaturas. Em Porto Alegre, mínima de 19 e máxima de 29 graus. Em Passo Fundo, sol entre nuvens, com as temperaturas variando dos 16 aos 27 graus. E em Alegrete, a mínima será de 20 e a máxima chega aos 31 graus. A Secretaria da Educação lançou um novo edital de licitação para retomar a reforma e a restauração do Instituto Flores da Cunha, em Porto Alegre. A escola é um dos mais tradicionais espaços de ensino da capital e está fechada desde 2016. Até o dia 10 de maio, as empresas podem fazer propostas para as novas obras no Instituto de Educação, que estavam paradas desde a rescisão com a antiga construtora. A previsão é de que os trabalhos comecem em dois meses e terminem em um ano e meio. 28 milhões e meio de reais serão utilizados para a restauração da fachada, reformas nas redes elétrica e hidráulica, paisagismo, sonorização e climatização. A atual cobertura é provisória e fica apenas até o término da nova estrutura. O que nos importa muito mais é o símbolo da educação, é a qualidade da educação, é o que vai permitir com essa obra restaurada que a gente tenha melhores condições de ensino para os alunos, melhores condições técnicas e tudo, e a gente vai ter novamente aquele grande símbolo que há muitos anos vem sendo um marco na educação de Porto Alegre. Mais de 1.500 estudantes e 130 professores e funcionários seguem distribuídos em quatro escolas da cidade. As aulas foram transferidas no segundo semestre de 2015. A comunidade escolar reivindica a retomada das obras no Instituto de Educação, um conjunto arquitetônico dos anos 30. A volta às aulas no local está prevista para 2020. Já era para ter terminado a obra em julho, tinha uma placa afirmando que a obra do IEG já era para ter terminado em julho, e aí agora eles param a obra com menos de 10% terminada, e aí tem que abrir uma nova licitação para que seja feita de novo. E aí isso é mais o espelho de tudo o que está acontecendo na educação pública. O Instituto de Educação é uma das escolas secundaristas mais antigas da capital gaúcha. A arquitetura da fachada lembra o estilo neoclássico, ou seja, os templos gregos e romanos, e por conta desses detalhes é tombado pelo patrimônio histórico. É lastimável ver a situação desse prédio. Sábado, agora que passou, foi feito um manifesto muito interessante, no qual eu também participei, porque é bom dar uma força, né? Vai se abrir o edital e aí sim, dois meses para iniciar a obra, então a gente não tem ideia de quando pode ser concluído, né? E a comunidade, o povo Porto Alegre, se lamenta, porque é parte da história jogada no lixo, né? Na região norte do estado, o esforço é para restaurar um dos prédios mais antigos de passo fundo. O Instituto Educacional Metodista lançou até uma campanha para ajudar na preservação do edifício Texas, que é um patrimônio histórico tombado. Os detalhes na reportagem da UPF TV. O edifício Texas foi construído há 98 anos por estudantes metodistas da Universidade do Estado Homônimo dos Estados Unidos. E por se tratar de uma arquitetura neoclássica, tem tanto valor histórico para o município de passo fundo. Ele é um bem de experiência a todos, né? É um bem coletivo. E, geralmente, esses bens, eles atestam, né? Eles têm uma grande relevância no sentido de contar a história de uma dada sociedade, uma dada cidade, por exemplo. No momento, o local necessita de reformas para manter a conservação do edifício. São visíveis os estragos no telhado, no chão, nas escadas e nos espaços internos em geral. Além disso, cinco das dezenove salas do colégio estão interditadas. Assim, o ensino médio e os cursos técnicos foram suspensos até que a reforma seja concluída. A reforma precisará, sim, de um investimento um pouco alto. E, pelo fato da necessidade do que precisa ser reformado, não vai ser uma reforma que vai durar pouco tempo, né? É uma reforma que vai durar uma média de um ano. Então, a gente precisa começar a fazer logo, né? Para que a gente consiga efetivar aí a necessidade e conseguir sendo esse marco referencial que o IE é na cidade de Passo Fundo. A ideia é que a reforma tenha características autossustentáveis e que garanta acessibilidade para todos que visitarem o local. E foi pensando nisso que o IE está desenvolvendo uma campanha para arrecadar fundos. Todas as pessoas podem ajudar. Os interessados podem consultar o nosso site, consultar a página da escola, onde aparece ali um link doações. E ali, então, está todos os passos onde o aluno poderá, ou ex-alunos, ou familiares, amigos, né? Poderão consultar ali a conta. Existe um valor mínimo de 50 reais para poder contribuir. Uma outra possibilidade também para ter algo concreto na sua casa, nós estamos com uma promoção com as cadeiras, que era do nosso salão nobre, do auditório aqui do IE, onde o aluno pode adquirir a cadeira, né? Pode ser uma cadeira que seja reformada ou não, né? E ter na sua casa a lembrança da escola. Panorama volta amanhã, às 7 horas, hein? Não perca. Na sequência, você fica com o TVA Esportes. Uma boa noite e até amanhã. E aí